Todo período, ele tem um portal de notícias, né? O portal de notícias, ele é diferente de um do outro. Cada decisão são decididas nos períodos, tá? Lembrando a todos que os períodos correspondem a três meses cada período da empresa. Aliás, do jogo, desculpe. É importante que vocês dêem uma analisada. É muito importante que... Analise aí, né? Sobre... Sobre preços, né? Isso é muito importante. Analisar o... Analisar o preço, né? O acordo do preço, né? Vocês vejam aqui no primeiro período. O preço que nós tínhamos liberado era R$ 85,00. No máximo. Agora, nesse período dois, O preço, ele vai subir para R$ 95,00. E o terceiro período para frente, o preço também já começa a modificar. Outra questão muito importante aí é a mão de obra, né? Vigora um acordo trabalhista para o governo, sindicato e empresas, né? E uma das clausas estabelece a contratação compulsória mínima de um empregado nesse período. Bem como não permite nenhuma demissão. Então, se contratar agora um funcionário nesse período, já tem aí uma... Uma compulsória para você pagar aí para os sindicatos, né? A disponibilidade de mão de obra no mercado é considerada boa, sinalizando que as emissões são imediatas, né? Outra cláusula de acordo trabalhista para esse período impede o uso de horas extras. Então, agora, vocês não conseguem utilizar a hora extra nesse período. Se, por exemplo, um aluno vai lá e coloca a hora extra, ele quer produzir mais, quer eliminar o estoque dele, o que acontece? Ele é penalizado, o sistema penaliza. Professor, só um minutinho. Para mim está aparecendo outro... Outro... Outro portal de notícias. Outro portal? É. Porque o meu está falando aqui que vai subir para 110 reais. A palavra do analista começa com a atenção aos relatórios de período 2. Espera só um minutinho. Porque ele abriu já no... Lá nos períodos tem 1 e 2. O meu já está em 2. Ah, não. Espera aí, então. Espera só um minutinho. Espera só um minutinho, porque eu estou com... É que eu... Eu estou com... Desculpa. Desculpa. Só um minutinho aqui, então, deixa eu... Deixa eu entrar aqui no simulador. Perdão, perdão pelo meu erro aqui. E... Portal de notícias. Está o portal de notícias. Portal. Ô, Demir, verdade. Perdão aí. É que eu tinha aberto o portal de notícias do 1. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está certo. A Elzimar está falando que não está conseguindo entrar no portal. Tem como verificar se tem autorização, hein? Espera só um minutinho. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui, então. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu entrar aqui. Eu vou ter que entrar... Porque tem que estar entrando no jogo que é igual ao de vocês. O que vocês têm que fazer é o seguinte. Entrar aqui. Vocês têm... Aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí, ó. Aqui, vocês têm que mudar para período 2. Estão enxergando aqui, pessoal? Período 2. Ó. Período 2. Coloquem período 2. Tá? Colocando período 2, por exemplo... No meu caso aqui, que eu estou com um modelo antigo aqui. Modelo antigo, tá? Aqui embaixo tem o portal de notícias. Pergunta para a Elzimar se ela está conseguindo visualizar. Elzimar, está conseguindo visualizar aí, Elzimar? Ou ela está sem o microfone dela? Não, professor. Eu não consegui entrar. Você não conseguiu entrar no jogo? Não consegui. Então, você colocou o jogo.simulare. Colocou seu e-mail, sua senha? Isso, eu coloco e fala que está falando que essa conexão não é segura. Ah, tá. Então, pronto. Esse é normal. Esse é do seu... Deve ser do seu antivírus. Não, mas eu estou falando que não tem. Oi? Pode falar. Vou tentar novamente. É, então, isso é normal. Ele fala mesmo. Os antivírus que... Ah, é. Fica criando esse empecilho. Quando a conexão não é segura. Acaba bloqueando. Mas pode até... Pode até bloquear o antivírus aí por um tempo. Professor. Pode falar, Edson. Quando a gente faz ali a mudança do período que o senhor pediu lá para mudar para o período 2, ele pede para fazer a confirmação de decisão aqui, certo? Não, ainda não. Não, né? Não. Você mudou. Mas aí que... Não, ele vai entrar no período 2. Ah, tá. Só coloca no período 2 e já entra direto no portal de notícias. É, só colocou o período 2 aqui em cima, certo? Aí vai aqui embaixo no portal de notícias. Tá. Não temos pressa, gente. Sem pressa. Nós estamos em processo de aprendizagem no jogo. Quando muda para o período 2 ali, professor, o portal de notícias vai mudar as informações aqui, as notícias? Não, não muda. É que eu estava no período errado. E aí o Ademir chamou a minha atenção. E realmente muda até muitos preços, tá? Os acordos. O período que nós estávamos era o período 1, professor? O período 1. E toda aula nós vamos fazer o período. Então, mas aqui, professor, no período 1, as taxas ali em relação aos preços, está dizendo aqui que o mercado interno foi fixado em 110 reais. Então, professor, o seu período ainda está errado. Oi? O seu período ainda está errado, mas... Não, o meu período está errado. É que o meu está errado. Sabe por quê? Porque eu não estou no jogo teste. O meu jogo é diferente de vocês. O meu jogo é esse aqui, ó. Esse é o meu jogo, ó. E aí eu venho aqui no período de 2, ó. Ele falou que o período não foi simulado. Eu posso visualizar qualquer empresa aqui, ó. Não vai. Você tem um de vocês aqui simulando, tá? Então, vocês têm que colocar o período 2 aqui. Vou colocar o período 2, então. Período 2 aqui, ó. Período 2. Tá, só coloca o período 2 e aí depois. E aí vocês... Quando vocês entrarem no portal de notícias, vai aparecer a notícia do período 2. Tá. E o que o senhor quer que a gente verifique aqui agora? Bom, é... Eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou analisar com vocês, tá? Tá? Vou abrir aqui o portal do período 2. Deixa eu entrar juntamente com vocês aqui. Então, são informações importantes aí, né? Principalmente com relação aos preços, né? O preço é muito importante. Horas extras. Sazonalidade, o marketing, tá? Veja aqui na... Na... Aqui na direita, tem todas as informações, né? Tá? Então, é... Ele não está aqui com o período 1 que ele estava coibindo contratação. Agora, nesse período, ele não fala nada. Então, ele diz o seguinte, os preços, o acordo de preço foi revisto, o governo aceitou o pagamento com o argumento das empresas. Selecionado pelas custas. Então, mostra-se livremente aquecido, né? O mercado, né? O novo limite de preço para o mercado interno foi fixado em 110. Ó, importante lembrar da outra restrição imposta pelo governo, que não permite avaliação de preços maiores que 30% para cima ou para baixo. Então, qual que é o limite de preço aí? Separa o mercado interno. Eu posso trabalhar com 30% acima. 30% acima em 110, dá 33 reais. Se você colocar 30% em cima de 100, dá 30. Se você colocou 30% em cima de 10, dá 3. Dá 33 reais. Você pode trabalhar até 143 reais para cima. E, 33 reais para baixo. Vai dar aí 77 reais. Tudo bem ou não? 77 reais é o preço mínimo. Que você pode trabalhar. E o preço máximo, 143. Agora, o ideal é que se trabalhe com preço mais alto. Para que você possa fazer caixa. Então, eu dou o conselho. Trabalhe com preço no máximo. Tá a minha sugestão. Para o mercado externo, não há limite de preço. Você pode até trabalhar com 180, 190, até 200 reais para o mercado externo. Ok? Aí vai depender do que o jogo... A questão fazer essas análises. Tudo bem aí ou não? Alguém mais está caindo aí a conexão? A conexão está caindo com frequência? A minha já caiu três vezes aqui. Eu não estou conseguindo ouvir o áudio do professor. Então, vamos lá, Edson. Eu vou repetir novamente. Agora, nesse período, quando vocês forem entrar lá no marketing, certo? Que é onde vocês colocaram o preço, a propaganda e a demanda, certo? O preço agora é 110 mais 30%. Ou 110 menos 30%. Então, você pode trabalhar no mínimo R$ 77,00 e no máximo R$ 143,00 para o mercado interno. A 15ª região é a exportação. Vocês podem trabalhar acima de R$ 150,00. R$ 155,00, R$ 160,00, R$ 170,00. Não tem problema, porque não há limite. Aí, o conselho que eu dou para o aluno é jogue com o preço máximo. Tá? Lógico, né? Você pode trabalhar aí R$ 140,00, R$ 135,00, R$ 138,00, R$ 143,00. Trabalhe com o preço máximo. Porque vocês precisam fazer caixa. Tá? Mas, é lógico. A empresa é de vocês. Eu sou consultor. Vamos imaginar que eu seja um consultor da empresa de vocês. Eu falo, olha, sugestão. Se vocês falam, não, o preço que em pratica sou eu. Eu sou o dono da empresa. Tudo bem. Sem problema. Então, o professor fala da sugestão. Mas, aí, o jogo é vocês que jogam. Eu não posso interferir. Tá certo? Essa é a dinâmica do jogo. É vocês que dirigem a empresa de vocês. Só dou a sugestão. Aí, é vocês que vão definir preço. E não tem que ficar falando, ah, eu coloquei o preço de R$ 135,00. É uma briga de empresas. É um jogo no mercado. As empresas não ficam abrindo o preço delas para outras. Tudo bem ou não? E aí, quem mais está com dúvida? Ademir? Ah, eu estou meio perdido aqui na parte de lançar as coisas, porque está sendo a primeira vez hoje. Mas... Professor, você pode repetir a questão de 30% a mais, 30% a menos? Eu entendi que no ambiente externo é a vontade o valor que eu posso colocar lá, né? Sim. No da 15ª região. E esse 30% a mais e a menos que você... Não entendi. É assim, ó. Quem está... Raulani que falou, né? Raulani, é assim, ó. No portal de notícias, né? É como se fosse um mercado, tá? Isso é programado dentro do simulador, tá? Vocês estão ali dentro de um sistema. Nós estamos conectados com o sistema da simulagem, tá? É como se fosse um mercado, o governo fala, olha, para o mercado interno, nós vamos tabelar os produtos, venda de produto, venda do skate, no mercado interno. Vocês podem vender até 30%, acima de R$ 110, que seria R$ 143, ou abaixo de R$ 110, que é R$ 77, que é o mínimo, preço mínimo. Só que olha o que o professor fala. Vocês estão com dívidas, precisam fazer caixa. Qual é a sugestão? Vender acima. Vender no limite máximo. Tudo bem, Raulani? É uma sugestão. Entendi, professor. Então, é uma sugestão. Eu tenho duas opções. Ou vender a mais, ou vender a menos. Certo? Exatamente. Exatamente. Agora, a minha sugestão é... Vender a mais para fazer caixa. Entendi, né? Fazer caixa. Certo. O pessoal sempre, das outras, dos semestres, eu falava para eles. Tinha empresas, tinha pessoas que achavam que ia vender barato, achavam que ia vender. Certo? Só que o simulador entende que o primeiro lugar fica a empresa que tem um caixa melhor. Ele avalia essa questão do caixa também, para você ficar em primeiro. Tem várias situações, né? Quem está a primeira vez no jogo aqui hoje? Mexendo no jogo pela primeira vez hoje? Sim. Não, sim. Mas eu sei, assim... Assim, a primeira... Desculpa. Quem não participou da aula da semana passada, aliás? Da semana passada. Eu não participei. Eu não estava conseguindo entrar ainda nas aulas. Larissa? Larissa? Larissa, falou? Então, hoje você está no simulador ou tem alguém no simulador? Ou tem alguém no simulador? Outra pessoa, porque eu ainda não entendi como é a coisa. Mas você pode navegar, tá? Você só não consegue colocar preço. Você pode olhar, o sistema pode navegar nos menus. Tá, Larissa? Você só não consegue... Tá bom. Você só não consegue fazer... Simular aí, né? Como o pessoal já fez na semana passada. Então, pessoal, agora... Tá? Ó, mas fique tranquilo que você vai ter... Vai ter tempo para conhecer o simulador. Olha, pessoal, eu vou... Eu vou voltar aqui no modelo que é igual ao de vocês. Para que... Para que... Para que a gente possa... Né? Então, ó... Vocês têm aqui... Vocês têm... Bom... O que é importante agora, pessoal... É... Entrar aqui, ó... Em deprodução... E... Estoques. Isso aí, vocês podem abrir para mim. Então, entrem em relatórios da empresa de produção e estoques. Quem entrou aí? Entra aí, professor. Professor, mostra o diretório de novo, por favor. Relatórios da empresa... De produção... Estoques. Isso aí. Período 2. Sempre colocar o período 2. Estão observando aqui, ó... Estou colocando, ó... De produção e estoques. Clique em cima. Aí ele vai mostrar, ó... Estoque de produtos acabados. E... Professor, é... A primeira tela que está aparecendo aqui para mim... É a tela de marketing. Eu acho que eu devo estar na tela errada. Por isso que eu não estou localizando aí o relatório de empresas. Está aqui em cima, ó... Está aqui em cima, ó... Do lado da cróton, aqui em cima. Fechou, não? Não, não... Na barra, aqui, na barra azul, na barra azul. Então, está aparecendo assim para mim, ó... Decisões período 2. Está aparecendo para mim, depois não aparece mais nada aqui. E aí, embaixo, já está marketing. Eu devo estar em uma tela diferente. Professor, para mim, é para mim, mas estou zerado aqui. Então, relatórios da empresa. Isso. De produção e estoques. Isso. Aí, tem estoques de produtos acabados. X-X-X-Kate zerado. Aí, tem o estoque de insumos. Não, aqui, estoque inicial aqui. Não tem nada. Está tudo zerado. Eu estou no período 2, está certo? No período 2. Isso, eu estou no período 2. E aí, relatório de produção. Ah, peraí. Recursos da produção, né? Quem que está... Quem que está falando? Alônia? Isso. Vocês jogaram o período passado? Peraí. Simularam? A empresa de vocês simulou? Simulou o quê? Eu fiz as compras. Não. O ano... O semestre... O período passado. Vocês confirmaram decisões tudo? Confirmei. Isso é estranho. É... Ainda até chegou no meu e-mail, confirmação. Vocês mandam no e-mail? Não, é o sistema que manda. Então... É, professor, o meu também está zerado. O estoque de produtos acabados está tudo zero. Não. O estoque de produtos acabados... O estoque inicial está zerado. Não é de produção e estoques? Não é isso? Deixa eu só ouvir aqui. A minha... A cozinha é sua, só que está tudo zerado. Está bonitinho. Vou ouvir aqui. O meu também, professor. Eu estou... Eu vou verificar... Só um minuquinho. Só um minuquinho. Eu perdi produção por causa da pandemia, professor. É... Eu vou ouvir aqui. Calma aí. Puxa. Por que que ele não está puxando? É... Então, faz o seguinte. Provavelmente... Era para... Era para ter... Estoque inicial. Professor, o seu jogo aí, ele não está no... No período 1 aí, ó. Agora o senhor mudou. Mudei. Mas estava no período 1. Eu estou achando estranho, porque... Era para... Para estar aparecendo... O... Os relatórios da empresa, que é da produção. Os estoques. Tá? Era para estar aparecendo. Agora... É... Professor, é só o... 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 Produtos acabados que está zerado. O restante, não. O estoque de insumos está tudo... Com valores aqui. Valores e quantidade. É só... Produtos acabados. O que está aparecendo aqui para mim... O que está aparecendo aqui para mim... É que ele foi realizado. Tá? Comprar. Comprar. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui... O negócio... ... O negócio é... Epson. Um minutinho, por favor. Ah, é o seguinte, eu acho que a maioria das empresas venderam todo o estoque que possuía, tá? Então, agora, vocês vão começar agora a fazer o processo da simulação novamente. Um minutinho finalizado. Um minutinho. Um minutinho finalizado. Ó, vocês podem começar, pessoal, começar já o processo da simulação novamente. Colocando o período 2, né? E aí, vocês vão começar com a fabricação. Aí, depois, vocês vão verificar, né? Professor, não sei se fica mais fácil, bom, pelo menos para mim. É, tipo, fazer passo a passo, por exemplo, como se eu tivesse zerado mesmo. Aproveitando que está no começo do... Claro. Por exemplo, eu fui lá em marketing e coloquei quantos produtos eu tinha que colocar, produzir. Tipo, 2 mil. E fui dividindo por área lá a quantidade, né? Só que aí eu fiquei com um cheque especial. E eu caixa zero. O meu... O meu estoque, provavelmente... O meu estoque está zerado. Os meus recursos, aí, já não sei como é que faz aqui. A parte de produção para a compra do... Dos... Dos insumos. Por enquanto... Por enquanto, você vai... Você vai entrar... Tá? Por enquanto, você vai começar a fazer o processo de fabricação. Tudo bem ou não? Certo. Vou na produção primeiro. Primeiro, vai começar a fabricação. O marketing eu deixo para depois, por último? O marketing vai ser por último. E aí, os preços que eu falei. Os preços, quando chegar no marketing, não vão definir o preço. Tá. O que eu salvei lá, não tem problema, né? É... Você fala onde? Porque eu tinha entrado no marketing lá e fui salvando os dados para ver. Não tem problema. Não tem problema. Você vai voltar novamente lá. Tá? O importante agora é começar a produção. Professor, faz a mesma coisa da semana passada? Joga um valor lá? Isso. Aí ele vai... Ele vai... O meu lá em cima está tudo vermelho. Naquela barrinha preta, assim. Então, aí o que que ele vai acontecer, né? É... Deixa eu sair daqui. O que vai acontecer? Aí... Ele vai começar... Ele vai começar... É... O que que vai acontecer? Ele vai começar... Mostrar para vocês... Aquela mesma situação. Sim. Aí que a gente pode colocar em prática... É... Aí que vai colocar em prática os 30% a mais ou a menos? Não na fabricação. Não na fabricação? Não, só no marketing. Aqui, ó. O marketing. Tá? É o preço de venda que vocês vão trabalhar. E aí tem a propaganda e tem a previsão da demanda. Tudo bem ou não? Quem está com dúvida aí, pessoal? Qual que é a média, mais ou menos, que a gente colocou semana passada? Vamos lá, hein? 5.555. Essa semana já pode jogar um valor maior? É tipo como se fosse continuidade dessa semana passada? Deixa eu sair aqui para ver o que que está falando no portal de notícias. Espera só um minutinho. No portal de notícias, para o período 2... As horas... As redes sociais... Alguém entendeu aí o que tem que ser feito? Porque até agora ele entrou em ícone, saiu de ícone, entra em aba, sai de aba e não explica nada. Alguém entendeu aí? Quem que está falando? Quem que está falando? Quem que está com dúvida? Quem que falou aí? Quem que está com dúvida? Professor, foi eu que falei. Eu estou com dúvida, porque o senhor entrou em abas e saiu de abas aí, ícone, e eu não entendi. Espera aí. Quem está falando? Desculpa. É o Edson. O Edson. É assim, que eu... Eu tenho que entrar num jogo que é igual de vocês e tenho que entrar no meu. Porque o portal de notícias do jogo de... O portal de notícias que eu tenho do outro jogo simulador, do exemplo, ele não tem o portal de notícias do 2. Tá? Então, eu entrei aqui no portal de notícias do jogo 2, de vocês, só para mim, que eu tenho que analisar, para mim, passar as informações para vocês. Então, ele está com relação à contratação de pessoas, porque na hora que vocês forem fazer o processo da fabricação, vocês têm uma bancada a mais. Vocês têm sete operadores e têm oito bancadas. Então, agora, pode contratar um funcionário para fabricar. É isso que eu estava verificando. Não, professor, é assim. Porque o que está acontecendo? Como o jogo é muito complexo e a gente não sabe mexer. Está cortando. Não sei o que ele ainda. Mesmo que o senhor corta o que o senhor fala, tem uma hora que corta a tela que o senhor está mostrando. Então, assim, tem uma série de acontecimentos aí que está impossibilitando a gente entender o raciocínio. Eu vou ficar só numa tela aqui, igual a de vocês. Eu não vou sair mais. Então, só para enfatizar. Aquela hora o senhor pediu para entrar lá em relatório de empresa, certo? Foi onde eu entrei lá e aí depois eu já perdi totalmente a linha de raciocínio que o senhor estava seguindo aí. Tá, vamos fazer o seguinte. Entra a decisão do período 2, né? E vocês vão entrar em fabricação. Fabricação. Certo. Eu entrei aí, o meu estava zerado. Aí eu coloquei... Para colocar em 8 máquinas. Tipo, eu peguei 5.555, dividi por 7. Aí eu somei mais um. Aí foi para 6.000 e pouco. É isso? Para ativar mais uma máquina, mais uma bancada? Não, olha só, Ademir. É. Faz assim, ó. Você colocou 5.000 e 5.555, certo? Tá? Na semana passada, né? Ou é para colocar de novo? Na fabricação aqui, ó. No período 2. É para repetir a mesma quantidade da semana passada? Pode repetir e pode aumentar, porque nesse período ele libera a contratação de uma pessoa. Ah, então o ideal é trabalhar com um pouco a mais, né? Se quiserem... A contratação eu faço agora, antes de jogar essa quantidade ou... Pode fazer. Pode fazer. Tanto faz. Coloca a contratação de uma pessoa. Se quiserem. Se quiserem. Se quiserem trabalhar com a quantidade de 5.555, também podem. Tá, professor. Aí, para eu fazer uma contratação, onde seria? Recursos humanos. Recursos humanos aqui, ó. Tá, professor. Tá, professor. Aí tem, ó. Contratação, demissão, ora, essas não é permitido nesse período. Tá? Se que... É isso que eu estou falando. Se quiserem contratar uma pessoa, contrate. Se não, pode fabricar na mesma quantidade que vocês fabricaram no período passado. Tá, professor. Pode perguntar. O meu apareceu... Eu joguei um pouquinho a mais, coloquei 6 mil. Aí apareceu. Foram utilizadas 37,29 horas de bancada, além da quantidade de horas disponíveis. E eu contratei com a pessoa também. Tem que abaixar. Abaixa lá a quantidade, mas não tem a ver com a contratação, né? Não, tem a ver com a bancada. Tem que abaixar um pouco. Pode abaixar aí. Vai abaixando até você conseguir chegar no valor aceitável. Beleza, agora não apareceu nada. Isso. Aonde que eu vejo que o valor está legal? Quando não aparece aquele amarelinho aqui, ó. Quando não aparece nada. Tá, aí é o seguinte, né? Eu coloquei a fabricação. Aplico. Tá? Você está vendo aqui? Vocês estão vendo aqui em cima, ó. Horas... Ociosas. A barrinha negra aqui em cima, ó. Tá? Clicou. Aqui em cima, ó. Horas ociosas. Ok. Clicou. Vai mostrar. Vai mostrar quantas horas ociosas tem de funcionário. E quantas horas ociosas tem de bancada. A bancada é a máquina aí que o senhor está vendo. É a máquina, né? Tá. Na mão de... Mão de obra direta, tá... 99,1. 99,1? 18% ociosas. Na mão de obra? É, mão de obra direta. 18% ocioso. E na bancada, nos equipamentos e máquinas, 8%. Então, vamos tentar zerar essa bancada aí. Subindo mais um pouquinho aí, talvez aí umas 20 peças a mais. Até conseguir zerar. Tá. Tchau. 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 E zerar, zerar, professor? Eu estou acompanhando vocês aí, eu estou fazendo aqui a fabricação, eu acho que 6.000 ele vai aceitar, vamos ver. Já aceitou. 6.055. Só que tem um detalhe. Todo mundo está acompanhando aí? Edson? Estou dando 6.000 de fabricação. Oi? Professor, explica o negócio. É, vê se você consegue entender aí. Eu coloquei 6.345. Skates. Unidades. Aí falou que eu tinha extrapolado em 292 horas de bancada. Bancada, tem que abaixar. Aí eu fui lá e contratei um funcionário. E continuou com a mesma hora. É isso mesmo? Não, porque é o seguinte, você não tem bancada para você fabricar. Ah, eu não tenho bancada para fazer. Mesmo ter na... Mesmo você pode contar lá 2, 3 funcionários, você não vai ter bancada. A bancada não... Bancada é a máquina. Bancada é a máquina. Se você comprar ela, a máquina é comprar. Então não vem agora, vem no próximo período. Dá um exemplo. Entendi. Entendeu? Professor, eu atingi 100% das máquinas aqui. Só a mão de obra que ficou 17,4 de horas ociosas. A mão de obra. Quanto que você colocou? Oi? Quanto que você colocou? Quanto que eu coloquei? Eu coloquei 5.947. 5.947. E se eu coloco 6.000 ou tipo 5.950, aí aparece aquela bombinha lá em cima. Aqui, compra compulsória. Isso. Porque você não tem estoque. Ah, tá. Você não tem estoque de produtos e insumos. Aí, o que o sistema fala? Bom, você quer fabricar acima do que você tem em estoque normal? Perfeito. Então, vamos lá. Eu pego e compro a você. Só que você vai ter que pagar juros. Ah, não. Mas aí não tem problema dessa mão de obra ociosa, não, né? Ou dá para fazer alguma coisa. Não tem problema. Aí, eu... Vamos cá. Ó, só que assim, Rawani, ó. Todo mundo aí, pessoal. A empresa de vocês, certo? Só estou intermediando. Vocês podem ficar tranquilos, gente. Toda aula vai ser isso. E aos poucos, vocês vão conhecendo o sistema e vai... Não vai mudar nada. Vai ser sempre isso. Mas, assim, aos poucos, vocês vão tendo... Vão criando as estratégias, tá? Então, não se desesperem. Não temos tempo tranquilo. Então, o que acontece? Se você quiser comprar o compulsório, não tem problema. Se você trabalhar com preço e que você venda tudo e cobre esse compulsório, ótimo. Tá? Ele pode comprar agora. Ele compra agora e você fabrica. Ou você trabalha numa quantidade que você acha que não quer tirar dinheiro do seu caixa. Todo mundo está acompanhando a linha de raciocínio ou não? Edson? Cadê o Edson? Caiu? Voltou. Edson? Oi, professor. Voltou e voltou aqui. Está caindo demais a minha conexão aqui. Então, vamos lá. Aquele que eu estou explicando para a Alvane, tá? É. Se vocês quiserem contratar um funcionário, certo? Eu vim aqui e eu contratei um funcionário, tá? Tudo bem. Aí eu venho na fabricação aqui e eu falo o seguinte. Olha, eu quero zerar essa hora ansiosa e também a hora de máquina. Quero trabalhar com 6.055. Ainda tem, bom, hora de máquina ansiosa. 6.100, vamos ver. Vamos acompanhando. Ainda tem 6.150, vamos ver. Deu inconsistência. 6.145. Ainda tem inconsistência. 6.125. Mais uns oricas. 120. Aceitou. Sobrou aqui, olha. Olha aqui. Sobrou uma hora ansiosa de máquina. Um 100%. Está acompanhando aí? Sim. Qual foi o número que o senhor colocou ali, professor? 6. Quanto? 6.120? Coloquei 6.120. Certo? Agora eu vou voltar a explicar. É aquilo que eu falei para a Ravani, olha. Se você quiser fabricar essa quantidade, você pode. Você tem máquina, você tem pessoas? Tem. Vocês têm estoque de insumos? Não tenho. Então, aí ele fala o seguinte, olha. Você quer fabricar? Eu quero. Mas você não tem estoque. Tem que comprar mais. Então, ele vem aqui e ele compra mais, olha. Aonde que está aqui compulsória? Aonde que está a compulsória? Por exemplo, no meu caso aqui, ele fez a compra de embalagem. É só vocês clicarem aqui na compra compulsória, olha. E vai mostrar aqui embaixo o que eles estão comprando e o que vocês não têm no estoque. Mas se vocês insistirem e falarem, não, eu quero manter a compra compulsória, porém, eu quero manter essa quantidade para eu tentar vender. Tudo bem, Ademir? Ou Edson, ou Edson, ou o pessoal? Ô, professor, eu estou meio perdido aqui, porque o meu compra compulsória está zerado. A utilização das horas de máquinas e equipamentos, ela está em 100%. Só que eu estou com 17% de hora ociosa. E pessoas, né? É, hora ociosa está 17%. Deve ser pessoas, né? O meu também está assim. Qual foi a quantidade que você colocou de fabricação? Quanto que eu coloquei de fabricação? Isso. De fabricação? Vamos lá. Professor? Eu coloquei 5.949. 949. E tinha contratado uma pessoa. Será que é essa pessoa que está fazendo essa diferença? Exatamente, ó. Se você vem em hora ociosa aqui, tá? É... E como é que eu faço para tirar? A pessoa? Isso. Você vai em marketing aqui e zera aqui, ó, na contratação. Se você zerar, ele vai dar inconsistência na... no número de horas do operador, ó. Professor? Pode falar. É a Mônica. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Depois de muitas perguntas. Nossa, Mônica, como que sua voz faz falta? Ai, gente, que saudade. Eu estou aqui pensando. Quase falei assim. A Mônica faltou. A Mônica faltou. Mentira. Eu entrei, caí, eu acho que umas nove vezes. Vamos lá dar uma emoção para esta aula de hoje, que eu estou aqui surtada, que já foram utilizadas 126 horas de bancada e eu não consigo arrumar esse troço. Professor? É a mesma situação da aula passada, né? É, então. Só que agora a gente está no período 2. E aí, eu não estou conseguindo me alinhar com a informação de como... Porque, assim, eu estou seguindo o que o pessoal está indo nos 6.120 de fabricação, certo? Como é que eu faço mesmo para entrar na tela, para ver esse gráfico que você está aí? Está vendo essa barrinha negra aqui em cima? Sim. Sempre aqui, ó. Hora ansiosa. Demanda. Poupa compulsória. Ah, beleza. E aí, eu tenho que entrar na fabricação e aumentar? É isso? A minha quantidade? Não. Porque se eu estou usando 6.120 como o pessoal está colocando, o meu está dando... A mão de obra está dando 85%, com 15% de horas ociosas. Tá. Você contratou uma pessoa. Sim, tem uma pessoa contratada. Isso vai acontecer mesmo, certo? Então, vamos lá. Contratei uma pessoa. Mas, nesse caso, agora, a gente já está na fase de que tem que contratar alguém mesmo. É que eu cheguei agora, eu não estava conseguindo entrar nessa parte do jogo. Tá, ó. Porque se eu zerar a minha contratação... Sim, vai dar inconsistência. Vai continuar dando inconsistência, porque eu estou com 95,6% de mão de obra direta e ainda estou com hora ociosa de 195. Então, eu teria que aumentar a minha fabricação, certo? Para dar... Ó, se você contratar uma pessoa, você aumenta a sua fabricação. Se você não contratar, a sua fabricação tem que voltar para aquele patamar que nós estávamos de 5.555. Ah, então, se eu contratar, eu aumento a fabricação. Se eu não contratar... Fabricação trabalha naquele limite. Hum... Só que tem um detalhe. Hum... Tá? É... Se você contratar uma pessoa... Hum... Olha o que eu estou fazendo, tá? Contratei. Bom, então eu vou aumentar a minha fabricação. Eu vou para 6.120. Aplica. Vem nessa barrinha novamente aqui em cima, ó. Ah! Você está vendo esse amarelinho aqui? Compre a combustória? Sim. Certo? Sim. Certo. Aí ele fala para você o seguinte. Tá bom, pode fabricar. Só que você não tem, por exemplo, embalagem. Você não tem parafuso. Você tem que comprar. E aí ele... Mas essa compra a gente já não fez no período 1, na semana passada? Fez, certo? Só que... É... Fez, tá? Ele entrou no seu estoque. Ele entrou no seu estoque. Um estoque de insumos. Só que não tem a quantidade acima. Entendeu ou não? Professor... Então, essa compra compulsória tem que ficar zerada ou não? E você abaixa a fabricação. Então, ó. Vamos colocar 5.100 aqui. 6.100. Ainda tem. Por isso que eu conselho é vocês continuarem trabalhando sem contratar ninguém e trabalhar agora. vocês podem não contratar ninguém ou pode contratar e pode fazer a compra compulsória. Pô, professor, esse negócio da compra compulsória hoje deixou a gente meio confuso, hein? Não. A compra compulsória, Mônica, está dizendo que você não tem estoque. Você não tem estoque. Ó, vou supor... Que aí eu tenho que comprar insumos. Só que na semana passada a gente fez a compra de insumos. A gente ficou zerada de caixa inicial. Porém, a gente tinha um resultado por período positivo. Porém, a gente estava com um empréstimo especial. Tá, então. Só que... Só que a minha quantidade de estoque era diferente. Porque eu não tinha um funcionário, certo? Eu tinha 5.555 de estoque. Que a gente conseguiu fazer com que a venda dele lá produzisse na área externa. Tudo conseguimos deixar o caixa inicial positivo. Beleza. E vendeu tudo. Então, aí depois a gente fez compra de insumos. Zerou o caixa inicial. Mas a gente estava com o resultado por período positivo. Amarelo, né? Mesmo estando com o empréstimo especial. Então, porque... Sabe por quê? Porque vendeu tudo. Então, você quer dizer que em uma semana eu vendi tudo e eu tenho que começar tudo de novo? Exatamente. Vendeu tudo o seu estoque. Ah, beleza. Mas aí não é mais... Então... Por que eu estou fazendo um processo ao contrário? Como assim, processo ao contrário? Porque a gente começou fazendo essa parte de estoque. Depois a gente passou para a parte do marketing lá, onde a gente vendia e levantava o caixa final com o inicial. E depois a gente comprava os insumos. Bom, porque é o seguinte. Você, quando você iniciou o período 1, você já tinha estoque. Ele já tinha comprado o período 0. Entendeu? Entendi. Tá? Tá. Agora, você tem que começar primeiro a fabricar para depois você vender. Se você quiser, se você quiser ir no marketing, fazer a simulação também antes de fabricar, pode. Não tem problema. Mas não é o que você está querendo passar hoje, correto? Correto é fabricar primeiro. Primeiro vai na fabricação. Depois vai para o marketing. Tá. Então, se eu for lá na fabricação... Então, agora eu tenho que acertar essa parte da hora compulsória, certo? Que ele está falando que foram utilizadas 126 horas da bancada. Eu estou com mão de obra direta com 95%. Então, aí está aparecendo a compra compulsória aqui em cima? A compra compulsória eu estou com 193.058. Então, você tem que abaixar a quantidade de fabricação e zerar aqui o Recursos Humanos. Tá, então... Vamos mandar... Ó, eu estou zerado aqui. Não contratei ninguém. Tá. Fechou? Fechou. Aí, agora, eu tenho que ir lá na fabricação e arrumar o meu skate lá, certo? Isso. Para eu arrumar o skate dentro desse parâmetro aí, para ficar tudo zerado, eu vou ter que usar a mesma quantidade que eu usei na semana passada, certo? Mesmo a quantidade. Perfeito. Aí, a minha compra compulsória foi para 156.690, mas a minha mão de obra direta, ela está 86,7% e eu estou com 13,33 de hora ociosa. Então, só um minutinho. Quanto que você colocou? Eu coloquei 5.555, que foi o que a gente usou na semana passada. Ele está dando compra compulsória? Está dando compra compulsória de 156.690. E eu estou sem funcionário, estou como se eu estivesse começando na semana passada. Igualzinho, mesmo passo. Ó, então, abaixa um pouco a fabricação. Abaixar de 5.000? Isso, abaixa para 5.300. 5.000, 5.355. Porque foi a quantidade que você comprou. É, só que aí ele fala, ele aumenta a minha hora ociosa. Não tem problema. Ele me dá 83% de mão de obra direta. E aí, eu tenho uma compra compulsória de 143.815. É porque você comprou com muita quantidade baixa, entendeu? Não. Foi. Não entendi. Porque na quantidade que foi comprada, foi uma quantidade baixa. Entendeu ou não? Não. Quando você fez a compra de insumos... Na semana passada? É, aqui, ó. Tá? Quando foi feita a compra de insumos, aí... Só que aqui no período 2, eu não consigo ver a minha compra de insumos. Pode entrar no período 1. Ah, eu tenho que voltar lá, então. Volta lá. Período 1. Período 1. Ó, o meu período 1 que foi fechado. Ele tá com a compra compulsória zerada, mas ele tá alterado aqui. Quanto que você comprou? Compra de insumos, vamos ver. Ué? Aonde que eu vejo isso, professor? Vem aqui em relatórios da empresa... Hum... De produção... Hum... Estoque... Estoques... Ele fala que... Embaixo. Embaixo? E, ó... Começa com o estoque de produtos acabados. Tá? Estoque de insumos. Ele fala que eu tenho 6.500 de estoque inicial. Que você iniciou no período 1. Tá? É, no período 1. 6.500, certo? Certo. Então, quer dizer que foi comprado só 1.000 unidades. Lembra que eu falei que comprou só 1.000? Entendeu ou não? Não. Vocês lembram que eu falei assim pra vocês, pessoal? Aqui, ó... Comprem... 1.000 unidades do deck, 1.000 da embalagem, 1.000 da lixa, 4.000 do parafuso e 2.000 do truck? Sim. Lembra que eu falei pra vocês? Lembro. Então... Então, isso quer dizer que vocês tinham 5.500 com mais 1.000? Não foi pra 6.500? Ó, mas se eu for olhar isso daí... O meu deck eu fiz 6.500. Depois a embalagem 6.000. A lixa 6.500. O parafuso 24.000. E o truck 13.000. Então... Ó... Aí... Você vendeu. Certo? Você vendeu. Aí você entrou no outro período... Tá? O que sobrou das suas vendas... Mais o que você tinha comprado. Então, peraí ainda. Vamos lá. Produção e estoque. Vamos ver no período 2. Ah! Sobrou pouco. Percebeu ou não? Percebi. Então, agora, pra eu mudar esse cenário... Eu preciso fazer... A fabricação. Do que sobrou. Do que sobrou. Tá. E aí... Ah! Os insumos, correto? Correto. Agora, se você quiser... Fabricar aquela quantidade... A mais... Do que você tem no seu estoque... Aí que ele vai fazer a compra compulsória. Ele fala assim... Tudo bem. Pode fabricar. Só que você vai comprar... Vai fazer a compra compulsória. Você vai tirar dinheiro do seu caixa... E pagar 25% de juros. É, porque os juros estão bem carinho, né? Nesse período 2. 25% em cima do preço. Nesse período 2 está bem carinho. Mas aí, como que a gente faz, professor, para tirar essas horas ociosas e fazer valer o que a gente está comprando? Não tem como. Se você... Eu falei pra você. Você quer tirar as horas ociosas? Você não tem estoque. Pra fabricar. Certo? Ele fala pra você. Mas você não tem estoque. Mas você quer fabricar? Tudo bem. Então, vamos fazer a compra compulsória. Porque você não tem estoque. Vai ficar as horas ociosas. Viu, Mônica? Hum. Ó. Fica tranquilo. Se vocês estão no processo... Fique tranquilo. Porque todo jogo... Toda sexta-feira vai ser dessa forma. Não, beleza, professor. Só que, assim, a gente precisa criar esse entendimento do que a gente tinha para o que a gente ficou sem. Entendeu? Então, eu acho que é isso que está deixando a gente meio que confuso. A gente criou uma linha de raciocínio para a criação dessa empresa. Então, a gente precisava comprar. Depois, a gente precisava pôr ela para vender. E aí, a gente montou um caixa inicial. Que esse caixa, a gente começou bem. Depois, a gente melhorou ele. Porque a gente criou um caixa final maior do que o caixa inicial. Beleza. A gente entendeu que estava no caminho certo. Aí, depois você veio e falou assim. Eu tenho um preço tentador. Vocês compram o meu insumo. Acabou com o nosso caixa. Mandou a gente para o cheque especial. Certo? E aí, agora, a gente começa um novo período. Não, vamos continuar vendendo. É a linha de raciocínio que a gente está. Ah, vamos continuar vendendo. Aí, eu descubro que o meu estoque está zerado. E que eu tenho uma compra especial lá que está vermelho. Eu estou negativada no resultado de período. Tenho uma margem líquida zerada. E tenho compra compulsória. Então, você está entendendo que a minha linha de raciocínio foi de 100 ela caiu para zero de novo? Não. Só que você não chegou no marketing ainda. Perfeito. É por isso que eu estou entendendo que eu vou ter que voltar o caminho de novo para seguir. Só que eu tenho uma numeração diferente de estoque. Sim. Mas eu estou falando para você. Aí, quando você ir para o marketing, que você colocar o preço limite de R$143,00... O limite é R$143,00. A gente estava trabalhando com R$85,00 na semana passada. Isso. Agora, nesse período, ele subiu para R$110,00. Aí, o governo falou, você pode trabalhar com 30% a mais e 30% a menos. Só que eu falei para o pessoal, para fazer caixa, trabalha no limite. E na região R$15,00, que é a exportação, você vai com R$185,00, R$190,00, que é a exportação. Aham. Entendeu? Agora, o marketing que vai fazer você... O seu caixa começar a subir. Mesmo eu estando com o meu estoque do jeito que está. Mesmo estando com a sua fabricação do jeito que está. Tá. Então, eu vou lá no marketing agora. E aí, eu posso... A minha região é a região 10. A gente continua com aquela linha de raciocínio, que é a região 10 e a região 15. Eu posso trabalhar com uma prévia de demanda maior para ter uma rotatividade maior de grana? Isso. Continua. Cada região continua com o seu valor. Isso, exatamente. Tá. E aí, a propaganda continua no 3? Você pode trabalhar com 1, 2, 3, 4. Não tem limite a propaganda. No período 2, não tem limite? Eu aconselho sempre, no máximo, 3. Ah, tá. Porque eu estava dando uma olhada no portal de notícias aqui, e ele fala de 300, então... É, 300 é o valor por cada inserção, né? Sim, exatamente. Que é igual ao período 3 que a gente estava usando. É. Aí, se você... Se você colocar... Você tem... Se você tem 15 regiões, você coloca 3 por cada uma, você faz a conta. Depois, por esses 300, você vai saber quanto vai sair do seu caixa que eu vou pagando. Ô, professor. Oi. Quando tiver um tempinho aí, depois, para continuar com aquela dúvida que eu estava lá, que você ia explicar, acabou ficando para trás. Ô, Demir, desculpa aí. Só que agora eu já me perdi aqui. Nem sei mais o que eu estou fazendo. Desculpa aí. Não, você estava na fabricação, certo, Demir? Você estava aqui na fabricação. Tá? Você está na fabricação, não é isso? Demir? É, então. Eu estava na... Estava verificando porque... Aquela hora ansiosa lá. Isso. Tá? Aí você começou a colocar a quantidade. Isso. Foi, lembra? É, coloquei a quantidade lá. Foi 5.949. Aí você colocou 5.949. Isso. Ele deu o caso aqui, ele não deu nenhuma assistência. Eu estou sem o acesso aqui, mano. Caiu a minha... Então, aí é o que acontece. No meu não está aparecendo inconsistência aqui, porque eu estou com... Você contratou um, né? Não. Não contratei, não. Eu fui lá, eu tinha perguntado como é que fazer para excluir. Eu excluí ele porque... Aí eu fiquei com 7% aí de hora ansiosa. Só que estou em dúvida. Eu preciso comprar insumo? Agora não. Você vai comprar só no final. Mas ele está aparecendo compra compulsória? Não. Não? Deixa eu confirmar aqui, mas não. Professor. Está no período 2, né? Período 2. Ó, eu estou com... Professor. Eu estou com 8.591 de especial. Oi? Caixa inzerada e sem compulsória. É que você ainda não foi para o marketing, para simular o marketing. Não, já simulei o marketing. Já foi aqui, já colocou os preços? Já. Já distribuiu a demanda aqui? Já. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pode perguntar. Eu tinha jogado lá aquele valor comentado e aí eu fiquei com 100% lá nas máquinas e 7% na mão de obra. Aí eu percebi que lá em cima, na minha compra compulsória, estava 158. Aí eu falei, vou zerar. Aí tentei zerar. Aí reduzi bastante a quantidade de skate para fazer. Porém, em compensação, as minhas horas ociosas... Eu aumento. Ficou o mar vermelho. Então eu quero entender uma coisa. O que é melhor, compra compulsória ou esse gráfico aqui de horas ociosas? Compra compulsória, porque está saindo... Você acha melhor zerada a compra compulsória? Ou tipo as máquinas todas trabalhando e menos tempo de horas ociosas? É. Porque eu não sei ficar ruim de um lado de um jeito e ficar ruim do outro de um jeito. Ó, está vendo o caixa final seu aqui? O caixa final seu, está vendo? Sim. Tá? Se você fabricar aquela quantidade e continuar e ter compra compulsória, veja quanto que vai ficar o seu caixa final. Peraí. Vamos supor, se você fabricou lá 6 mil, não vai cacetar. Daí fez compra compulsória. Veja o seu caixa final. Professor, é para fazer a compra de insumos ou não? Fiquei confuso agora. Vai fazer. Vocês vão comprar insumos. Então, mas você falou que quem estava com compra compulsória era para fazer a compra. E eu fiz. Então, não era para fazer agora? Não. A compra que você vai fazer agora, ela vem no próximo período. No período 3. A compra não entra agora. Ela entra no período 3. O que você vai fazer a compra, ela vem no próximo mês. Professor. Oi. Professor, eu joguei o meu caixa final, está zerado. Só que eu ainda não fiz aquela parte do marketing. Tem que fazer o marketing. Eu só lancei agora. Ah, e aí quando eu fazer o marketing, aí sim eu olho o caixa final. Aí você vai olhar o caixa final, certo? E aí você vai analisar a fabricação. Beleza, eu vou fazer aqui no marketing, né? Eu vou fazer aqui e já entro em contato. Professor. As regiões do 1 até o 14 é o mercado interno e a 15 é o externo. 15 é o externo. Lembrando que o 15 que eu falei para vocês, o preço está liberado. Tranquilo, então. Obrigado. Vinícius. Ô, Vinícius. Tamires. Oi, professor. Está conseguindo jogar com o seu grupo? Na verdade, não. Estou mais perdida que sei lá o quê. Mas você está jogando com quem? Bom, nenhum dos pessoal da minha equipe está no jogo. Não está conseguindo nem assistir a aula direito. Somente a Eusimar, mas ela não consegue entrar no jogo. Fala, cadê o Eusimar? 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 Ô, Tamires. Eu também estou no seu grupo. A Eusimar colocou. É o Tiago. Mas para nós não estamos mostrando você aqui, não. Oi? Não está mostrando você aqui. Onde aí, no... No jogo. Aí, para ajudar, meu computador está travando. É assim, ó. Posso sair aqui da tela, pessoal? Vamos lá. Eusimar? Eusimar? Eusimar, você não está conseguindo entrar no jogo? Não, eu tive que fazer outro cadastro, mas tem que esperar a liberação. Não consegui entrar pelo outro que tinha, não. Ah, não. Tem que ter falado para mim. Vou fazer a liberação para você. Não, eu não preciso atrapalhar a aula, porque vai que o senhor sair depois desconectado. De jeito nenhum. Não. Qual é a equipe que você estava antes? A Mike. Mike, né? É. Não, tem que, tem que, tem que, tem que, vou liberar aqui. Pronto, é só você sair e entrar novamente. Tá bom. Tô sim, a mulher tá desolta, tá prestando atenção. Professor. Pode falar, Mônica. Ó, eu fiz lá o processo, igual a gente fez na aula passada. Eu mexi no marketing. E aí eu coloquei lá o valor de 140 reais para 11 regiões. 145 para a região 10, aonde eu estou. E 145 para a região externa. Com 2 de propaganda e 300 de previsão de demanda para 11 regiões, 450 para a região 10, que é a minha, e 450 para a região 15. Sendo assim, o meu caixa final, ele tá positivo, 295 mil, 250, com resultado provisório de 181 mil, 542 acima, a margem líquida de 26,84. Só que eu ainda tô com as horas ociosas. E eu tô... O que significa esse D aí de skate, é... Em skate, é estoque, e o D é o quê? Espera só um minutinho. Você fala aqui, ó. D de demanda. E de demanda. Uhum. E de estoque. E de estoque de fabricação. Perfeito. E ainda tem uma compra compulsória de 143.815. Você fabricou a mais, tá? Não entendi. Você fabricou a mais do que você tinha no seu estoque. Perfeito. Agora, eu vou lá na fabricação de novo, e aí, se eu aumentar o estoque... Se você aumentar a fabricação, aumenta mais a compra compulsória. Tá. E aí, o que eu tenho que fazer? Então, ou você mantém a fabricação comprando compulsória, ou você abaixa a fabricação. Você pode fazer esse teste de abaixar a fabricação, para verificar para quanto que vai o seu caixa. Porque aí não vai estar saindo dinheiro do compulsório. E aí, você tem que abaixar a sua demanda. Porque você não vai ter estoque para vender. Tá. Mas, se eu baixar... A melhor opção é o quê? Eu baixar? Você pode abaixar e vai verificar quanto que vai ficar no seu caixa final. Mas aí, eu vou abaixar muito o meu estoque, não vou? Então, você vai abaixar a sua fabricação, né? Sim. Nossa, vai abaixar muito. Porque eu estou com... Se eu colocar 3.500 de fabricação... Ainda assim, a minha compra compulsória está em 45.000 e o meu caixa inicial está com 235.503. Se eu colocar 3.500, minha compra compulsória ainda fica 28.332. Só que aí, eu aumento demais a minha hora ociosa. Estou com 1.800 de hora ociosa e 1.900 de produção, mão de obra e produção. Está dando muito certo essa conta, não, professor? Não, é porque eu falei para você. Você tem que olhar o seu caixa final. Então, meu caixa final está dando 235.000 se eu manter o marketing do jeito que está. Certo. Certo? Só que a minha fabricação não está boa. Certo? Então, eu falei para você. Tá? Se você aumentar a sua fabricação, você entra na compra compulsória. Aí, você tem que olhar para quanto está saindo o seu caixa. Se eu colocar... Ó, vamos dizer assim. Se eu colocar 6.120 de fabricação, ele vai falar para mim que foram utilizadas 126 horas de bancada, além da quantidade de horas disponíveis. Não consegue fabricar. Não tem máquina. Não tem máquina. Então, você tem que abaixar a fabricação, porque você não tem máquina. Acho que deve estar dando 6.045, uma coisa assim. Ó, se eu colocar 6.000, ele fala para mim que 37.29 horas. Então, se eu colocar 5.780, vamos ver. Se eu colocar 5.780, ele dá... Dá beleza. Mas eu ainda tenho compra compulsória. Mas eu estou com caixa final de 267 mil. Só que eu tenho 125 de hora ociosa de mão de obra. Que tal você... Que tal você abaixar esse estoque? Porque, assim, a hora ociosa não tem problema de mão de obra. Entendeu? Entendi. Aí eu vou baixar para... Vou baixar mais? Não. Você pode manter. Tá? Tá. Você pode manter. Agora, é aquilo que eu falei. Se você abaixar a sua... O seu estoque de fabricação, tá? Você vai abaixar o seu estoque de fabricação. Se você abaixar, não vai ter compra compulsória. Mas a compra compulsória, nesse momento, ela vai ter que existir, né? Porque eu não tenho estoque. Eu não tenho estoque. Então, mas eu tenho um caixa positivo. Você tem um caixa positivo. Então, se eu fizer a compra agora de insumos, como que eu vou ficar com relação à compra compulsória? Aí você já faz a sua simulação de você quiser ver compra de insumos. Você vem compra de insumos aqui, ó. Ah, compra de insumos, como é que é mesmo? O deck, ele tem que ser quanto? O deck é sempre um. A embalagem é sempre uma. A lixa é sempre uma. O parafuso é sempre quatro e o trunk é sempre dois. O trunk é sempre dois, né? O trunk é sempre dois. Ele já vem completo, né? Ele já vem com as rotas, só vem não ganhando os parafusos. Ó, agora me explica. Eu fiz a compra de insumos, coloquei duas mil unidades de deck, duas mil de embalagem, duas mil de lixa, oito mil de parafuso e quatro mil de deck. Ó, de trunk. Confirmou. Perfeito. Aí, o meu caixa de duzentos e pouco, ele baixou para cento e sessenta e três mil. Ainda está positivo. Ótimo. Só que a minha compra compulsória ainda continua cento e setenta e um mil cento e setenta. Então, por isso que eu estou falando para você, tá? O que você pode fazer, sugestão, você, o que você pode fazer é abaixar a sua quantidade de fabricação, abaixar a sua quantidade, tá? E, você vai trabalhar no limite mínimo aí, do que você tem de estoque, tá? Só que aí, para o próximo período, você aumenta a sua compra de insumos. Aí, no próximo período, você vai ter bastante estoque para você fabricar. Mas, eu não estou conseguindo entender isso, professor. Eu não estou conseguindo acompanhar a sua linha de raciocínio. Por que eu tenho que baixar a minha fabricação? Para zerar, para que a sua compra compulsória abaixe? Você não tem estoque para fabricar. Professor, mas você que falou no começo da aula que era para fazer a compra? Não, pode fazer agora, não tem problema, ele vem no próximo período. Ela não vai entrar agora, a compra. A compra, ela sempre entra no próximo período. Pode fazer a compra, não tem problema, pode comprar aí, a quantidade aqui, 5 mil, 4 mil, é critério assim, né? A sugestão, compre a quantidade aí de 5 mil, por exemplo, de decks, para o próximo período. Progestão. Progestão. Professor. Oi. É a Rauane, de novo. Eu fiz a simulação aqui com a compra compulsória de 158,443, eu cliquei. O meu caixa final ficou 512, e 512,568. Especial zerado, resultado, resultado está 319, margem líquida 34%, horas ociosas, valor aqui, o que você acha? Quanto que você colocou de fabricação, Rauane? Fabricação? Eu peguei 5.947, tirei. Ah, mas você ficou com compra compulsória positiva, né? É, não está zerado. Tem aqui 158, porém, o meu caixa está com 512,568. Quanto você colocou na sua demanda total? Oi? Quanto você tem na sua demanda total? Não, onde que eu vejo a demanda? Aqui, eu gosto de skate aqui, ó. Espera aí. Barrinha negra aqui em cima. Skate? Onde é que está escrito skate aqui, não é que eu estou com o mouse aqui em cima, ó. Na barrinha preta, né? Isso. Aqui está 5.496. Demanda? Isso. Demanda 5.496. E o Ezinho está 5.947. Não, está sobrando um estoque. Você pode aumentar a sua demanda aí. Minha demanda do quê? De... Um marketing. De marketing? Está fabricando 5.947. Isso. Certo? O seu Ezinho está com 5.496. Então, você está fabricando 5.947. Então, está deixando de vender 500 peças. 500 peças? Mais ou menos 500 peças. mas na onde eu altero o valor? No... Aqui no marketing, ó. Tá, mas tem 3 colunas. Tem a coluna do meu preço, a coluna que eu coloco 2 e 3 e a última coluna, essa aqui, dá para aumentar? Previsão de demanda. Aqui, você aumenta aqui. Peraí, deixa eu ver. Na onde? Previsão de demanda? Previsão de demanda, aqui, ó. Dá para jogar. Beleza. Beleza. Pode jogar 50 para cada região. Tá. Ô, Mônica. Oi, professor. Se você quiser fazer a mesma coisa que a Hawane, manter a compra compulsória, tá? Você pode manter a sua fabricação no limite. Ó, professor, eu fiz a alteração aqui do jeito que você falou, só que eu ainda não consegui compreender. Eu estou naquela, nesse momento, eu estou na linha de raciocínio, assim, aceito, mas não concordo, tá? Não. É assim, o meu caixa está 24.580. Uhum. Porém, eu deixei o meu estoque em 2.500 e a minha compra compulsória zerou. Ela zerou. Uhum. Só que eu tenho 2.551 horas ociosas. Uhum. E isso, para mim, não está bom, porque eu só vejo aqui o meu gráfico totalmente vermelho, né? Tá. Praticamente. Porque eu tenho 39% de horas utilizadas por estoque, então, eu estou com mais que a metade de horas ociosas. O maquinário, eu estou com mais que a metade ocioso, eu não estou produzindo, certo? Certo. Então, ó, faça o seguinte, faça como a Rainha fez, aumente a sua fabricação, não tem problema que entre na compra compulsória. O importante é aumentar o seu caixa. Ai, meu Deus. Ué? Ó, professor, essa aula de hoje está, está meio assim. Aumenta a fabricação. Aumenta a fabricação. Aumenta a fabricação. Ó Vai lá no marketing E aí? A quantidade que você fabricou Quanto que foi? Eu coloquei 5.780 Para ficar Sem a tarjinha vermelha lá Tá Aí Eu usei o valor de marketing Para 11 regiões 140 mil 140 reais Na região 10 eu usei 145 Qual é o máximo que eu posso usar Na região 15? Na região 15 pode usar 185 190 Vamos ver aqui o que vai virar isso daqui 190 Aí o marketing Tem a demanda A inserção de Eu estou usando 2 Melhor usar 3 Igual estava na semana passada? Pode manter o 3 Tá Então agora eu tenho que calcular aqui 5.780 Dividido por 15 Então agora eu tenho que calcular aqui E aí 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 Vitorubo, Vitorubo Costa, Vitorubo Costa, Vitorubo Costa, Vitorubo. Vitorubo, tá conseguindo jogar aí? Rogério? Rogério? Professor, boa noite. O Rogério pediu para me acreditar sinfone. Vocês estão jogando aí? Sim, a gente está jogando aqui. Professor? Opa! Eu tive que entrar agora pelo celular de novo que o pincelzinho travou aqui. Opa! Opa! para a compra de insumo sugestão sugestão aí pode comprar aí de 5 a 6 mil skates quando chegar no próximo período vocês vão entrar na compra compulsória pessoal, posso tomar uma água? pessoal, vou tomar uma água, tá bom? tá bom, professor eu vou entrar Tchau, tchau. Tchau. 6.000 excede o tempo de bancada. O ódio de ouvido está aberto aí na aula. Tchau, tchau. 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 How are you? How are you? How are you? How are you? Oi. estoque eu tô com 5.947 então meu estoque passou oito skates eu tenho sobrando oito skates porque ó, eu tô com 5.780 na onde? de estoque e eu tenho 6.520 de demanda peraí calma aí peraí vamos lá mãe fala de novo eu tô com um estoque de 5.780 com uma demanda de 6.520 aí eu tenho um caixa final de 329.231 uma margem líquida de 29.90% mas ainda tenho horas ociosas bem menos, mas eu ainda tenho só que eu tô com uma compra compulsória de 171.170 isso significa o que, professor? significa que a situação da sua empresa tá boa mesmo fazendo compra compulsória ô professor o seu caixa seu caixa final ele tá líquido já essa situação ele já tá líquida quanto você falou? eu tô com 329.231 de caixa final então meu resultado de período tá 246.357 e não ó, veja bem não está o seu caixa está numa situação boa eu também acho mesmo fazendo a compra compulsória então ó entra aqui na compra compulsória aqui, por favor entra aqui entrei tá quanto que ele comprou de deck? a compra? o valor de compra? não entendi o que que você ah tá peraí deixa eu ver se é a mesma tela que eu tô peraí, professor compra de insumos descrição compra compulsória ó escreve aqui na compra compulsória então eu tô com uma quantidade de 2.735 de deck na compulsória então exatamente porque você não tinha estoque ele fez a sua compra compulsória é porque quando eu comprei os insumos eu comprei só 2.000 pra fazer uma margem de quanto eu ainda deveria comprar entendeu? porque agora pra esse próximo período é aquilo que eu tô falando a sugestão sugestão de 5.000 a 6.000 porque quando vocês chegarem no próximo período vocês não irão fazer compra compulsória terão e terão estoque pra fabricar tá então você tá falando que se eu fizer agora uma compra de 5.000 vamos ver o que que vai virar isso daqui coloquei 6.000 eu tô colocando 5.000 a 6.000 se você fizer uma compra de 6.000 por exemplo quando você chegar no próximo período você não vai ter compra compulsória porque você vai ter estoque pra fabricar então vamos ver aqui aí o deck é 6 a embalagem é 6 a lixa é 6 o parafuso o parafuso é o 2 é 24 não é? porque são 4 24 e o trunk é 12 olha o meu caixa ele ainda tá positivo 120 mil tá bom tá ruim não porém meu estoque a demanda tá em 6.500 você não vai ter isso pra vender né pode não pode pode manter pode manter se eu aumentar a fabricação ele vai me dar aquela hora vai dar aquela hora ansiosa tá mas pode manter a sua demanda em 6.000 por exemplo sempre com a quantidade que você colocou não tem problema porque olha só eu tô com um estoque de 5.700 e a minha demanda ela tá quase mil acima você pode colocar a sua demanda não tem problema entendeu? professor eu não tô conseguindo acompanhar a sua linha de raciocínio eu não entendo como que você pode falar pra mim que eu tenho uma demanda acima do meu estoque e tá tudo bem porque eu tenho um caixa positivo alguma coisa tá errada aonde tá errada ó você tá fazendo uma previsão de demanda vendo aqui ó previsão sim isso é previsão entendeu? só que o seu estoque pra atender a demanda é o que você tá fabricando não tem problema você pode colocar até 10 mil de previsão não tem problema você não vai ter isso só uma previsão professor oi deixa eu falar como tá a situação pra ver se tá ok pode falar é o meu caixa final ele tá 586 285 pontos 375 585 585 mil e 375 especial zerado resultado 346 ponto 462 margem líquida 34% e o meu skate tá demanda 5939 e estoque 5947 eu vou vender quase todos os meus skates vai ficar 8 skates no meu estoque e a compra compulsória tá 158 quanto que você colocou no seu marketing o Raoane no marketing eu coloquei no marketing eu tô vendendo a 170 reais tudo todos as 15 na propaganda eu lancei 2 para 13 13 regiões e 3 na minha região e na região 15 certo eu entendi eu lancei em 13 regiões 2 no marketing e aí eu amei eu amei o meu marketing na minha região e na décima quinta certo as minhas outras 13 regiões eu estou com uma previsão de demanda de 203 e na minha região e na região décima quinta eu coloquei mais na minha região tá 2.150 e na décima quinta 1.150 o que eu tô tentando fazer jogar mais propaganda e mais demanda pra minha região e a décima quinta que no meu conceito é onde é o meu foco tipo que eu consigo vender mais entendeu eu tô aumentando eu aumento a minha demanda e a minha propaganda só na região na minha região e na décima quinta e na exportação isso o restante eu jogo um pouco mais baixo entendeu e aí bate eu não sei se tá certo tá certo tá certo tá certo professor tô focando nas regiões certas né tá certo é que eu achei que a gente tinha que trabalhar só com 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 de venda não porque o professor ele leu lá o o preço do limite as informações lá e aí jogou que a gente pode vender 30% a mais ou a menos então o valor do skate a gente pode aumentar eu joguei com 30% a mais semana passada a gente tinha um valor essa semana não onde foi que você leu professor aquilo lá no portal de notícias no portal de notícias tá lá pra gente vender o 30% a mais ou a menos então eu poderia vender mais do que da semana passada e eu aumentei o valor do meu skate e fiz aí a mesma coisa que a semana passada mas o meu skate o valor tá maior comprou? isso e aí eu tô jogando na minha região e na décima quinta tô jogando o valor o valor de market mas maior entendeu? o restante comprou? nos três tô jogando com dois e na minha e na décima quinta com três comprou? se eu comprei eu ainda não comprei professor tem que comprar tem que entrar na compra certo? aqui embaixo insumos tá eu tenho que fabricar no caso então 5.939 né que é o que tá aqui em cima vai comprar pro próximo período beleza pro próximo período da semana que vem você fala? isso isso período 3 aí semana que vem quando a gente quando eu entrar eu vou ter esse estoque esse material comprado não vai tá zerado que nem tava hoje não não vai tá zerado porque aí você vai ter estoque insumos pra você fabricar beleza vou fazer aqui aí que é tal negócio sua capacidade produtiva certo se você vocês viram aí que a capacidade produtiva da máquina é até 5.900 5.900 5.900 e o que é professor? na máquina na máquina na máquina na máquina o a fabricação na máquina o limite é de 6.000 e alguns quebrados tá na máquina você eu diria 100% da máquina dá 6.100 alguma coisa 120 50 20 a máquina o o o o e o o Ademir Ademir Oi, professor E aí, então? E aí? E aí que eu estou tentando me virar aqui Tentar fazer alguma coisa Não, então, mas eu Você já fabricou Já colocou marketing Coloquei marketing, estou produzindo Certo Veja esse negocinho aqui Comprou insumos? Insumos ainda não Estou para comprar ainda Consegue visualizar o meu aí? Ou não? Não consigo Não, né? Não consigo Eu só consigo visualizar Quando termina o jogo Aí eu visualizo Entendi Agora, professor, tira uma dúvida, então É Eu estou com demanda Em 4.778 E E o estoque Em 5.949 Não, pode aumentar a demanda aí Como é que aumenta essa demanda? Hã? Como é que eu faço isso? No marketing Em marketing? É, na previsão lá Aqui, abre o marketing Aí está a previsão do lado aqui E você aumenta a demanda Ah, entendi Entendeu? Mas essa demanda aqui Não é em cima daquele Que eu lancei lá Na fabricação? Exatamente Você está fabricando 5.000 E 5.000 não precisa de pouco, né? Você coloca 4.000 na demanda? Ah, entendi Então quer dizer que aquela soma Só vai dar esses 4.000, é isso? Não Não O que você está O que você está fabricando Você tem que jogar na demanda Entendeu? Entendi A soma de tudo lá Tem que dar a minha fabricação Isso, exatamente Certo Então quer dizer que está faltando ainda Pode aumentar nessa demanda Professor Pode falar Eu segui a linha de raciocínio da Raoni Ai E aí O meu quadro ficou da seguinte maneira Eu baixei para 250 nas 11 regiões Aumentei para 1.500 na minha região E depois 1.530 na região 15 Exportação Isso Aí eu utilizei Margem 2 de propaganda para 11 3 na minha E 3 na exportação Com a média de 170 reais Em 14 E 190 na décima quinta Certo Certo Aí o meu caixa final foi para 279.693 O resultado por período deu 351.054 A margem líquida foi para 34.75% As horas ociosas Ainda tem De 125 de mão de obra direta E de produção 429 E o meu skate de estoque 5.780 E a demanda 6.280 Porém eu ainda tenho A compra compulsória de 171.770 E eu comprei insumos Eu estou com 6.000 de insumos Tec, embalagem e lixa O parafuso eu estou com 24 E o eixo eu estou com 12 Sim Porque agora Quando chegar no próximo período Você não tem mais compra compulsória Entendeu? Mesmo assim Eu não sei Não 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 segui 100% Né? No detalhamento Não Você está 100% Esse é o jogo Não É A minha mão de obra direta Eu estou com 90% Eu tenho horas ociosas Na mão de obra direta A quantidade disponível É Eu estou com 8 Só que eu estou com horas ociosas 428 428 E É Nesse quadro aí mesmo Que você está vendo Aí Aí ele fala Horas utilizadas 3.971 E horas ociosas 428.86 Então você pode Se você quiser Sugestão Quiser aumentar A fabricação Você vai aumentar Sua compra compulsória Certo? Então Meu querido Mas eu não consigo Aumentar a fabricação Sem que ele me Me coloque Na situação De margem Lá Daquele Atenção Quer ver? Vamos ver Você não está sobrando Hora ansiosa? Hã? Você não está sobrando Hora ansiosa? Tá Então Tá Você vai aumentando Até ela chegar Pelo menos Até pelo menos Uma hora A ansiosa De máquina Ai Jesus Vamos ver Tchau 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 Se eu for Vou ter que baixar Peraí 970 E 5 Professor Oi Eu fiz a compra Do meu insumo Na onde que eu vejo Se está legal Se está ok Lá na barrinha negra Ali em cima Qual? Aqui Na barra Peraí Você vê Seu caixa final Caixa final Ó Se eu aumentar O meu estoque Para 5 947 Eu fico com Duas horas De máquina De mão de obra Ociosa De máquina O M é máquina É O M é máquina É Isso E É máquina Só que a mão de obra direta Ela fica 314 E Eu fico com 92.9% Não está ruim Não É Eu também Acho que não Porque Querendo ou não Eu vou ter todas as máquinas Trabalhando Né Sim Professor Oi Estou com Caixa final De 231 mil 281 mil 231 mil Eu comprei Eu comprei em sumo Para fazer 5.947 skates O próximo período Isso É a mesma quantidade Que eu lancei hoje Pode Se você quiser Arredondar para 6 Não tem problema Tá É Diferenciar um pouco No próximo período Você pode fabricar 6 mil unidades Tá E na onde Que eu É Aqui no meu caixa final Tá 261 No meu caixa inicial Está zerado Caixa inicial É Tem Caixa inicial Está 0,0 Entradas Não Porque a compra Não vem agora Né Tá Esse caixa Ele vai Ele vai aparecer Os valores Quando Quando É Quando você Quando você Simular Aí vai aparecer Tá Na semana passada A gente tinha visto Um Estava 60 mil De entradas E embaixo Estava tipo A mesma coisa Aqui ó Caixa Clica em caixa Final Oi Liga aqui Em caixa Final Aqui em cima Lá em cima Isso aqui ó Sempre na barrinha negra Aqui ó Peraí Tá Eu já cliquei Eu já cliquei Certo Vai aparecer O seu caixa Inicial Do perigo Caixa inicial Zerado Caixa inicial Está zerado Então você Porque você Tinha dívida Certo Para você pagar Luiz que ele entrou Com o caixa inicial Zerado Você tem quantos Para pagar Isso é bom Não Sim Porque você vai pagando Suas dívidas Tá E as minhas Entradas Tá Na minha Entrada Tá Um milhão 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 Seiscentos e trinta Se você vender tudo Se eu vender tudo Que eu Planei Certo Exatamente E caixa final Duzentos e trinta e um Tá ok então Exatamente Exatamente Caixa inicial Caixa final Que é o que? Inicial Mais entradas Menos saídas Beleza Se você vender tudo isso Se você vender tudo Vai sobrar isso Do seu caixa Para o próximo período Beleza É bom Pode perguntar Se eu colocar o preço Maior do que 110 O que pode acontecer? Não Você pode colocar Você pode colocar Então Mas lá no portal de notícias Fala que é no máximo 110 Que o governo colocou lá Não Não Ele falou assim O preço é 110 30% Para mais 30% Para menos É Eu entendi que esse 30% Para mais E para menos Fosse do período anterior Não É do período 2 É que no período anterior A gente poderia vender Até 85 Aí esse 30% A mais Seria esse 110 De agora Não Agora mudou Agora o preço O preço É 110 Certo? Aí ele fala Você pode vender Até 30% A mais E dá 143 145 Beleza Você pode trabalhar Com 125 128 130 135 140 145 No mercado interno Mercado externo Você pode trabalhar Até com 170 180 180 Ô professor Tira mais uma dúvida Para mim Aquele Análise de período Planejado É Aquilo lá Conforme a gente vai mexendo Vai aparecendo as informações Aquelas informações São fixas Análise Análise de planejamento? Isso Aqui está aparecendo Esse recurso Recurta análise De alguns aspectos Do planejamento É isso? Sobre o preço Ele está aparecendo O preço médio De venda Do skate Comprado Com o período Anterior Está apresentando Forte e alta Nesse planejamento Isso daqui Ele aparece Conforme a gente vai fazendo As coisas Isso Colocando os dados Isso Exatamente Não Ele vai aparecer Nas informações Conforme você vai Colocando os dados Tá E essa informação É boa É ruim O que isso daí significa? O que apareceu Para você? O preço médio De venda Do skate Comparado Com o período Anterior Está apresentando Forte e alta Nesse planejamento Sim Porque o meu período O meu período passado Foi 85 Isso E esse período aqui Não está liberado Para 143 Tá Então Ele entende Que ocorreu Uma forte e alta Tá Tá Então isso daí Não tem problema Não tem problema Porque o O sistema Está liberado Para você praticar O preço acima Certo Ele só fez Um comparativo Ah, entendi Entendeu? Ah, beleza Aí conforme a gente Vai colocando Mexendo as coisas Ele vai aparecendo Outras informações Não é uma coisa fixa Que fica ali Ô, professor Opa É você que autoriza Libera para o acesso? Sim Deixa eu entrar aqui Deixa eu sair aqui Dessa tela Professor Não tem como Cancelar uma compra Compra de insumos? Não Você pode Dar e zerar Abaixar Você não confirmou ainda Você pode mudar Se você quiser Tiago Tiago Você vai entrar com quem? Tiago Estou no Da Make No mic? Isso Da mic Eu já Conversei com a Elzimar Deu limite Espera aí Pergunta para a Elzimar Qual que é Qual que é Elzimar Está por aí Está por aí Ou não Eu preciso tirar Tirar uma das As contas dela Aqui Para saber Qual que eu vou tirar Ela cadastrou Dois nomes Aqui Eu não consigo Colocar você Pergunta para ela Pergunta para ela Qual que é o último Nome Que ela cadastrou Tem dois Osimara Que tem um Penido E um Sem penido Sobre o nome Está Eu já vou Chamar ela Esse primeiro Que eu não cadastrei Esse primeiro E acho que foi O primeiro Mesmo O penido Foi o último Sim Eu acho Espera aí Mike 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 Agora ok, está dando tem seis, está dando está com seis pessoas nesse grupo a atingir o limite máximo ok oi, Tiago oi vai ter que entrar com outra equipe já deu seis pessoas limite máximo mas eu posso, senhor como tinha o Zé Osimaru, será que o senhor não consegue agora colocar ele de novo? mas mesmo se tirar o nome meu, vai ficar com sete agora deu certo deu certo, aceitou acertou, aceitou tá bom agora aceitou pode entrar sair e entrar de novo o Rawani oi já baixou aí o número de já eu comprei em sumo para fazer seis mil skates e agora o professor oi ó eu fiz umas alterações aqui e não entendi por que que a minha demanda foi lá nas cucuias é o seguinte você falou assim Mônica aumenta a sua fabricação até dar uma ou duas horas de máquina ociosa né aí eu aumentei o meu estoque foi para 5.947 porém a minha demanda foi para 21.270 mas é que provavelmente você verifica a divisão que você fez aí né entendeu você tem 5.947 você tem 15 regiões um exemplo tá é tá pegar aqui na calculadora 5.947 dividido por 15 dando uma média de 400 por por região como é que é não entendi você tem você está fabricando 5.947 certo beleza aí se você pegar essa essa quantidade 5.947 dividir por 15 vai dar uma média de 396 por região você tem que ver a quantidade que você colocou por região ah ah oh peraí por isso que ele foi lá para 21 mil peraí ainda mas aí você pode eu falei você pode distribuir esses 6 mil aí pelas regiões uma região você pode colocar mais o outro pode colocar menos a sua você pode sim 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 entendeu deixa eu ver ah tá bom é porque eu tinha colocado um zero a mais eu estava falando com mais de 3 casos decimais aí a minha demanda voltou para 6.447 isso então de 5.947 menos 6.447 eu tenho 500 eu tenho 500 de demanda a mais né do meu estoque só que a minha compra compulsória tá aqui ela vai ter porque você não não tinha estoque agora nesse período você vai comprar aí a quantidade que você consegue fabricar com a quantidade de máquina essa quantidade de insumos que a gente colocou aqui 6 mil tá bom ou eu tenho que aumentar porque eu ainda tenho positivo no meu caixa final 298 mil 321 se você comprar por exemplo 8 mil 9 mil quando chegar no próximo período certo você não vai conseguir fabricar isso porque você não vai ter máquina concorda não entendi por que por que porque vai dar aquela inconsistência que você não tem máquina para fabricar você não tem máquina para fabricar porque está todo mundo trabalhando não você tem 8 bancadas certo certo você tem uma quantidade de horas por bancada aham entendeu você não consegue fabricar a mais da bancada é que nem a máquina a máquina não tem uma capacidade produtiva limite a máquina ela fabrica mil peças por dia você não consegue fabricar mil e quinhentas peças por dia uma máquina tá entendeu entendi então se você comprar se você comprar 7 mil tudo bem vai tirar dinheiro do seu caixa só quando chegar no próximo período essa quantidade desse mil ou mais vai sobrar se eu comprar 7 mil eu estou comprando 6 se eu comprar 7 você quando chegar no próximo período você só vai conseguir fabricar 6 concorda você não consegue por causa do meu estoque de 5 mil né é porque você não vai ter máquina suficiente para fabricar os 7 mil lembra quando você colocou a quantidade a mais ele dá uma inconsistência ele não dá aquela inconsistência você não tem máquina para fabricar essa quantidade e por que que você vai comprar 7 mil se você não tem máquina para fabricar só eu ainda não vou não vou colocar agora senão vai confundir a cabeça agora no próximo período vocês vão poder comprar máquina entendeu mais ou menos vamos passo a passo vamos passo a passo vamos passo a passo primeiro que eu entendi fabricação marca isso tudo aqui que eu estou sem sem ninguém contratado né sem ninguém contratado certo agora se você contratar pessoas comprar máquinas aí você pode comprar 8 mil 9 mil entendeu mais ou menos não ó é assim ó ó veja bem Mônica ó é como uma empresa certo uma empresa a máquina tem capacidade produtiva você consegue fabricar só mil naquela máquina por dia tá não consegue fabricar 1.500 a máquina não consegue fabricar tá então aí você fala assim ah mas eu quero fabricar mais mil peças se aquela máquina fabrica mil eu posso comprar mais uma máquina para fabricar mais mil peças eu posso comprar mais uma máquina entendeu e a mesma coisa desse jogo você pode comprar mais uma máquina se você quiser mas ele não entra agora vai entrar no próximo período aí você que seria na compra e venda de mob não é isso exatamente não compra compra e venda de imobilizados venda de imobilizados exatamente que são os móveis que a gente precisa o material né não o insumo a máquina né se você quiser comprar uma máquina simular aí pode simular não tem problema pode colocar uma compra de uma entendeu você vai ver que vai baixar o seu carro você tá comprando pode fazer só pra você ver como é que fica depois você desfaz vocês eram eu comprei não aconteceu nada não você aplicou não aplicou apliquei mas e o caixa passou peraí peraí ainda eu compro a máquina ah tá bom ele baixou 20 mil então entendeu entendi aí você fala não professor eu quero manter essa máquina comprada isso que o meu caixa é baixo porque ele eu quero fabricar mais então eu posso comprar 7 mil entendeu é aí ela não vai mudar nada aqui essa máquina vai entrar na minha compra compulsória não ela vai ela vai entrar na compra do seu caixa certo e no próximo período ela entra no seu no seu recurso de produção entendi aí ela vai aparecer aqui embaixo quantidade disponível oito nove máquinas e aí você pode então eu fiz de dois jeitos quando eu comecei eu coloquei a quantidade de de skates que dava essa compra compulsiva porém as horas ociosas o barulhozinho lá ficava ok o maquinário tá 100% e as horas ociosas só tem 7% lá naquele gráfico lá da bolinha aí realmente aí falaram dessa compra compulsiva aí eu tentei zerar essa compra compulsiva ela tá com áudio só que pra gente zerar a compra compulsiva ela tá falando pro pessoal do grupo eu cheguei a um valor que zerava só que aí a gente ia conseguir fabricar só dois mil ela tá falando pro pessoal do grupo então ela deixou o áudio aberto nossa professor a gente vai até 10 horas mesmo a gente já vai começar a fechar não é que eu já não consigo mais pensar não eu sei ó todo mundo já comprou não professor a gente tá tá vendo isso agora tá fazendo a compra em soma ainda Bruno Henrique já compraram o Bruno Henrique tá na sua equipe o Henrique é da minha equipe o Henrique o Richard o Bruno tô com o Ademir aqui é Tiago o Eusimar vocês já compraram? Tiago nem tá na sala mas tá tá sim Tiago Oi já chegaram comprar já chegaram comprar tô vendo aqui Paula Paula você tá jogando com quem aí Paula Paula Oi Paula Oi Paula tá sem som tá saindo Mariane tá jogando com quem Mariane com a Mônica professor tô acompanhando aqui tudo que ela tá falando eu tô vendo os números aqui na tela do meu notebook tá Larissa qual Larissa se for eu já comprei tá eu e a Amanda você tá jogando com a Amanda isso tá a Ana Paula tá com quem Ana Paula Ana Paula Oi professor tô com o Vitor Soares o Vitor isso já chegaram a comprar já 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 compramos já fizeram a simulação da fabricação da demanda já já fizemos falta só a Isabele tá com quem com a Franciele e com a Grace a gente já comprou também já simularam a fabricação sim tudo certo então agora pessoal é só fazer as compras tá pra gente já confirmar as decisões o professor pode confirmar as decisões se tiver tudo terminado pode quem já fez tudo comprou pode confirmar aí eu quando for faltando mais uns três minutos eu vou confirmar vou rodar peraí peraí professor que a gente ainda tá nas compras ainda só um minutinho não tá certo vou rodar mas o professor pode confirmar então né eu eu tenho que tirar aquele maquinário que eu comprei ou melhor não é se você aumentar a compra de produtos e sum você pode manter você entendeu ou não não dá pra aumentar professor senão a minha hora vai lá para as compras então peraí deixa eu tirar essa máquina deixa eu comprar no próximo período nossa difícil ser consumista nessa empresa né ó vou confirmar as decisões então perfeito ainda falta Charlie Delta Eco Papa Roma Leto Invest Zulu vamos ver aonde que foi parar meu ranking é a minha escolha não foi muito assertiva hoje não hein professor eu fui para o sétimo lugar do quarto eu fui para o sétimo eu não rodei ainda eu não rodei e esse histórico ainda aí é só a ordem de quem decidiu é mas eu não rodei ah tá eu achei que você já tivesse rodado não eu não rodei ainda o Vinícius tá aí Vinícius não tá aí Aissa Ramos Carolina o professor o professor o Vitor e o Edson eles estão com problema de conexão aí eles não estão conseguindo lançar a compra aqui tô tentando falar com um deles aqui pra ver que tem algum problema não tem né porque quando chegar no próximo período eles não vão ter estoque complicado vai entrar tem como esperar um pouquinho tem como esperar eles um pouquinho eu vou tentar ligar pra eles aqui não não tem problema não então tá beleza vou falar com eles aqui pode falar não tem pressa gente tá bom mesmo que a gente passa as 10 horas não tem problema não mesmo que a cidade não tinha pressa pra ir embora e aí Tchau. 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 Estou falando com eles aqui, que está, professor, que eles estão procurando de conexão, mas no aplicativo eles estão conseguindo lançar as coisas, está nas compras aqui. Já está, está tranquilo, não tem preço. E aí, que eles estão procurando de conexão, mas não tem preço. Tchau. 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 Opa, Charlie, Delta, Papa, Roma e Leto Investe. Não entendi, professor. O que o senhor falou? Falta o quê? Falta as empresas para confirmar. Charlie, Delta, Papa, Roma e Leto Investe. Ah, tá. A Alfa confirmou, né? A Alfa é a minha. Tá. São os 15 meses que falta confirmar. Charlie, Delta, Papa, Roma e Leto Investe. Beleza. Qual que é o seu grupo aí, ô... Ô, professor. Oi. Onde que a gente entra aqui mesmo para fazer aquela comparação de um período com o outro sobre o que a gente está fazendo? Ah, o comparar não está habilitado, né? Relatório de Imprensa e Análise do Planejamento. Análise do Planejamento? É isso? Não, professor. Na aula passada, sabe aqui onde está escrito exportar, destacar, imprimir? A primeira abinha aí está escrito comparar. Ó, lá em cima, relatório de Imprensa. Achou? Achei. Então, na semana passada o senhor fez a gente clicar aí para fazer a comparação do período 1 com o período real 0. Lembra? Aham. Então, agora como a gente está no período 2, a gente não tem como fazer um comparativo? Porque ainda não simulou, né? Ah. Professor, o Victor conseguiu lançar aí, tá? Papa. Eu não sei se esse pessoal não está na sala, mas eu vou ter que rodar. Charlie, Delta, Roma, Eletroinvest. Tá, dele é o papo, então foi. Então, eu vou simular, pessoal. Tem alguém da Charlie aí na sala? Charlie, deixa eu ver aqui. Charlie, não tem ninguém. Charlie, não tem ninguém. Não. Vamos simular, pessoal. Vou simular, tá? Beleza. Pode simular. Ó. Vai lá em relatório de mercado, ranking. O meu não está habilitado. Não, aqui, ó. Aqui, senhor, relatório de mercado, ó. Sim, o meu não... Ó, o relatório de mercado só fica disponível para o período simulados. Então, você não está no período 2? Eu estou no período 2. Então, aí é só clicar no ranking aqui embaixo. É, professor, o meu também não está habilitado, não. Deu a mesma mensagem que eu pônei. Ó, clica em cima do logo da Anguera aqui. Ê, professor. Ele vai atualizar. Uhul, eu subi. Olha esse povo do Mike. Tá demais, hein, Dona Rita. Mike. Ângela. Eusimar, né? Genilda. Matheus. A Rita, né? Hebeck. Ficou em segundo. É, eu subi do 4 para o 2. Aí, você está em 2? É, então, eu fui para o segundo lugar. Posição no ranking. Então... Está vendo? Todas as suas perguntas ajudam. Você fica nervosa. Mas... Ai, eu fico nervosa com o meu sério. Professor, não dá. Tem hora que não dá. Meu Deus. Ó, eu sei. Você... Viu, Mônica? Fica tranquila. Mas é assim mesmo. É o processo de aprendizagem. Vocês vão ver que no próximo... No próximo sexta-feira, vocês vão estar mais... Mais tranquilos. Ainda vão começar a continuar jogando. Professor, agora, assim... Que nem a gente não vai ter aula toda. Mas se a gente entrar nesse simulado. O que a gente consegue fazer? Assim... Simular alguma coisa? Ou é só olhar mesmo? Só olhar. Não consegue simular. Não. Tá? O próximo período 3, ó. Não está liberado. Mas você... Vocês podem fazer análise. Verificar agora sim. Entendeu? Aí você pode... Então, os relatórios de mercado. Ver o market share. Vocês podem verificar. É... Vocês podem verificar. Por exemplo. Ó, vou pegar aqui. A... Sua empresa. Quebec. Tá? Aparece o que você vendeu. Tá vendo? Tá vendo? O quê? Aparece o que foi... Aparece o que foi vendido na região. Na região, ó. Tá vendo? A região 1 foi vendida. Foi demandada. Onde você entrou aí para ver isso? A região 1? É? Hum... Ah, perdão. Em... Desses onde o período? Desses no período, não. Peraí, peraí. Não, aqui não. Mark share. Mark share. Mark share. Hum. Entendeu? Entendi Parece o balanço patrimonial A todas as empresas Por exemplo, a Mike Tá? Por exemplo A sua empresa é a Quebec Sim Entendeu? Agora, por exemplo A Alfa Quem é a Alfa? É o Ademir, eu acho A Alfa é nós, professor Então A Alfa é o Eu, Ademir O Henrique, Richard e o Bruno Então Por que vocês não estão em primeiro? Porque vocês Porque vocês O estoque de insumo de vocês é maior Tá? Vocês estão com bastante estoque de produto acabado Tá vendo? Tá? Então é bom olhar sempre o balanço patrimonial da empresa Fazer essa análise É a mesma coisa que você tivesse lá Na contabilidade Tá pensando no quarto período Que vai ter uma venda maior Então a gente já comprou Anticipado Exatamente Aí você tem estoque Você tem estoque pra vender E a gente comprou bancada também, professor Ah Então tá explicado Entendeu? É por isso Aí você já Após o período A gente tá pensando no No resultado final Perfeito Mas é estratégia É isso mesmo Aos poucos vocês vão pegando o espírito do jogo Tá bom, gente? Beleza, professor Professor, deixa eu perguntar pra você Como que vai ser a nota dessa matéria? Vai ser prova? Vai ser só pelo jogo? Não Essa matéria é uma provinha Do manual do diretor Mas eu mando pra vocês É O resuminho que vai cair na prova Vocês Vão estudar Mas é provavelmente a prova Vai ser o mesmo modelo do semestre passado Mas vão ser duas provas Vai ser do primeiro trimestre Ou do segundo trimestre? Isso Sim O segundo trimestre vale mil O segundo trimestre vale quatro mil Beleza E cada aula vai a pontuaçãozinha Do tipo da participação em aula aqui Tranquilo Beleza Beleza, gente? Beleza, então, professor Boa noite aí Bom descanso, senhor Boa noite pra vocês também Valeu Bom, professor Bom descanso Obrigadão Obrigado aí por ter inspirado os meninos lá Lançar lá Não, gente Não tem horário, não Não tem conversa Nessa faculdade seria a mesma coisa Então tá bom, professor Obrigada Bom final de semana, gente Bom final de semana pra vocês, viu? Bom descanso Valeu Bom pra vocês também Falou, professor Obrigadão mais uma vez Opa Bom final de semana Aí depois Mais pra frente É Ver se eu consigo fazer certinho Esse negócio Porque fiquei meio Fizemos Mas estamos com Foi meio que na Na pressão Porque não Algumas coisinhas Tá Podem procurar o pessoal Do semestre passado Que eles vão falar pra vocês É o processo De aprendizagem Depois vai chegar um dia Que vocês ficaram sozinhos Não iriam nem procurar Pra fazer o jogo Tô falando Tô sendo sincero Pode procurar o pessoal Do semestre passado Bem-vindo Descero